Se eu pudesse apertar um botão E te arrancar de vez o coração Se fosse só eu te mandar embora E te arrancar-se da minha memória Mas eu não sou nenhum computador E com o clique dela é teu amor E eu não sou nenhum celular Pra te excluir só pra já pensar Posso até dizer que não te quero mais Difícil é o meu coração entender Por que o nosso amor não pode acontecer Podem até nos separar Mas nosso amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até nos separar Mas nosso amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Do meu coração Ah, usa Ah, se eu pudesse apertar um botão E te arrancar de vez o coração Se fosse só eu te mandar embora E te arrancar-se da minha memória Mas eu não sou nenhum computador Mas eu não sou nenhum computador E com o clique dela é teu amor E eu não sou nenhum celular Pra te excluir só pra já pensar Posso até dizer que não Posso até dizer que não te quero mais Difícil é o meu coração Difícil é o meu coração entender Por que o nosso amor não pode acontecer Podem até nos separar Podem até nos separar Mas nosso amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até nos separar Mas nosso amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Do meu coração